E aí, tá se arrumando, moleque? E aí, vai colocar a bandeira? Tá confiante hoje, mano? Não, não. Tem que confiar, né? A morte, perdendo, ganhando, a gente tá aqui, mano. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Tamo junto. Os mal tudo errado, né? Tá bonito, hein? Gostou? Gostei, mano. Eu fiz sininho lá no... Você aprendeu, você fez muito... Foi na bombonera, mano. Foi caminhoneiro, né, mano? Foi escoteiro, né, mano? Escoteiro. Escoteiro, mano. Tem que colocar faixa mesmo, né, Pepe? Nessa situação aí, tem que botar faixa assim mesmo, né, mano? Tem que... A gente não pode deixar de torcer, né, Pepe? Tem que botar, né? Quando estiver jogando, a gente torce. Depois que der merda, se der merda, a gente xinga e faz o nosso papel. Aí a faixa que o Pepe fez com muito carinho, né, pra esse time, corno. O time magabundo não merece todo esse esforço, né? Tudo bem. Passa os jogadores e o time continua, né? É isso aí, mano. Cadê? Não sei, mano. Boa, Pepe. Caralho. Virou. Agora. A escalação do react de hoje vem com ele. Alan Pepe é pela ponta direita. Ele que tá sempre ligeiro com o narquilho dele. Já pela ponta esquerda vem ele, Renan Pepe, que tá sempre puto com o time do Palmeiras. Já pelo meio, ele, Batata. Essa é a escalação do react de hoje. É isso, rapaziada. Vamos aqui pra mais um jogo, mais um react. Hoje, Libertadores. Palmeiras já é classificado, né? Cara, é Felipe Melo, mano. Não tinha visto a escalação. É, então. É, ainda bem que tá classificado, né? Porque esses últimos jogos aí o Palmeiras tá mal demais, cara. E se tivesse precisando do resultado, ia ser aquele jogo pra cardíaco, né? Aquele jogo que o torcedor do Palmeiras ultimamente tá passando quase todos os jogos, né? Então, ainda bem que tá classificado, gostei da escalação, gostei do Gabriel Menino na lateral direita. Tanto o Mike como o Marcos Rocha tava muito mal. E gostei da volta dos três atacantes, né? Com o Wesley e o Verón. Espero que o time do Palmeiras tenha um rendimento melhor hoje e que pelo menos corra, né? Porque ultimamente parece que os jogadores estavam muito preguiçosos, né? Então, vamos correr e o Palmeiras ganha hoje. Qual que é o palpite mesmo? Meu palpite, 2x0. Gols de... Foi Gustavo Gomes e Felipe Melo. Dois gols do zagueiro, né? Vamos ver. Vamos ver, né? E o narguilhinho tá... Rapaziada, muita gente pergunta, o que vocês fumam aí? Esse aqui é o famoso narguilha, rapaziada. Pra quem não conhece... Não é fruta, pessoal. Não é nada de entorpecente. Não é entorpecente, é narguilha. É, é narguilha. Pesquisa aí narguilha que vocês vão ver o que é. Não é nada demais. Só pra calmar um pouco... Agora ele não quer ir cair, cara. Então vamos agonar a emoção no tamo.usbd. Vamos, seus vagabundos. É o primeiro ataque, a bola vai sobrando... Que isso? Olha, complicação saiu com o Everton. Meu Deus do céu, mano. Comecei bem, mano. Começou o sear. Caralho, que... Caralho. Que... Caralho, ele já tá com uma cara de triste o Cebola. Agora o cara ganha 500 pau por mês. É a amortomia que tem. Salão, só. Caralho, já vai chegando na área. O Luiz Adriano Wesley, olha o Wesley do nosso... Caralho, dá um carrinho, mano. Que burro, o verão aí, velho. Caralho, Adriano. Por que você não deu um carrinho na bola? Eu já tô reclamando. É, a gente vai ter dado um carrinho, mano. Caralho, de time filha da puta, hein, mano. Cara, desaprendeu, mano. Qualquer coisa, eu tô aqui pra trás. Para com essa porra, velho. Ah, que pariu, mano. Quanto tempo que você, no modelo de Adriano, recebeu uma bola e chutava, tá? Nossa. Faz uns oito jogos, meu. Eu não aceito, velho. O cara é lateral direito. O cara é lateral e não sabe cruzar, mano. Velho, é a mesma coisa que você ter um motorista que não sabe dirigir, mano. O cara é lateral e tem que saber cruzar. É o básico da posição, tá ligado? O Palmeiras tem o Marcos Rocha e o Mike, que é dois madeirão aqui no cruz ali, fodeiro, mano. Onde você vai, mano? Vai pra frente, velho. Fica olhando pra trás, mano. Eles tem, ele fala, eles estão mal acostumados. Caralho, ele virou, ele virou pra ficar procurando alguém, mano. Eles estão muito mal acostumados, cara. De todo lance tocar pra trás. Caralho, velho. Filhinha, tá uma merda hoje, mano. Nossa, tá uma bosta, mano. Caralho, acabou com você a seleção lá, hein, mano. Caralho, velho. Mano, por essa porra, esse rebolo aí, também. Vamos para a cobrança. A bola parada vai chegando ao time do Palmeiras, passamos de picado. Ah, mano, caralho, velho. Ninguém pra bater falta nessa porra, mano. É, mas eles não treinam, mano. Você acha que eles treinam alguma coisa, esse elenco, mano? Cara, como que pode, mano? Hoje em dia não tem um, o time não tem um cara que bate falta, mano. Eles não treinam, cara. Eles não treinam falta, não treinam a jogada, não treinam nada, mano. Consegue passar a bola na barreira, mano. Não consegue, mano. Olha isso, velho. É, muito apertado. Ah, muita vagabundade, isso sim. É isso mesmo, tem que treinar, mano. Vagabundo? Falta... É o que eu falo, velho, é insaturado desse time aqui, mano. É insaturado, eu não aguento mais ver esses caras. Não, rapaz, é o Viga. Ah, não, tem que limpar tudo, mano. Limpar a porra desse time inteiro. É, os caras aqui, a gente não vai... Já tá aí, muito tempo, não doendo nada. Traz o mais. Traz o mais. Traz o mais. E acabou, quem manda é o técnico, mano. Não tem... O jogador não tem que apitar nada, mano. Você vê a merda que é o time desorganizado quando, tipo, nossos ardeiros que tem que criar. É, só isso que a gente tem, batata. É só bicão, mano. É, é só bicão, mano. É só conseguir o gol e torcer pra dar certo. Wesley, vem velocidade. Carrega o Wesley, sai o cruzamento. Vai, filho da puta! Ô, caralho! Fude, fude, time lixo. Ah, então, é só bicão. É difícil, mano. Mas mesmo assim, ó, foi bom, legal, parabéns. Mas não foi uma jogada criada. Foi um bicão que aí o Wesley fez a jogada, mas tá vendo? É só bicão, mano. Cara, sei lá, mano. Olha lá, bicão, mano. Bicão, velho. Jogada do Wesley. Por que esse moleque não tava jogando isso? Vem, batata. Fala pra mim. Por que esse moleque não tava jogando? Eu nunca vi um time tocar tanto pro goleiro, assim. Nunca vi, eu nunca vi. Tem que dar aumento pro Everton. Ele pega mais na bola do que o nosso meia, mano. O goleiro pega lá. Olha de novo, cara. Caralho, cara. Tá, não dá mais, não, mano. E eu vou embora. Só que o Xengu não treinava esse time, não, velho. Porque esse tipo de espaça, esses espaços, esses buracos que tem no time do Palmeiras, isso é treino, mano. Velho lá. Eu acho que é treino. Velho lá, fala com uma laca, velho lá. Com o Wesley, com o Verão na frente, com os Adriano. O time é melhor. Só que não dá, mano. É uns buracos que tem nesse meio. Pô, parece que o time do Palmeiras joga em golfe. É o bloco da defesa. O meio que não existe, que é só bicão, é ligação direta da defesa pro ataque. Tanto que o gol foi assim, cara. O goleiro, o Edmonton, ele recebe mais bola pra qualquer outro jogador do time. O perfume da GQ, o jogo rolando. É, tá loucão, seu José, caralho. Aí, tipo, o Serra, você tá tirando, pô? O jogo começou lhes passando perfume, GQ, o time, sou loucão, velho. Bela bola, mano. Faz rara, filho. Que jogadaça do Gabriel Menino, velho. Que jogadaça. Fazia tempo que eu não vi uma jogada de lateral, velho. Fazia tempo. Foi o Menino? Jogadaça, jogadaça. Tem que dar camisa 10 pro Everton. Porque é ele que faz todas as jogadas. Quem deu o lançamento foi o Everton de novo, mano. Ele é melhor que nossos meias, cara. Mano, o nosso melhor armador é o que se chama Everton. O italiano jogando por bom. Se errar, vou dar uma chinelada nesse Adriano. Ah, tá se fudei, velho. Ah, se fudei, mano. Caralho, mano. Eu vou falar uma coisa, hein. Caralho. Vai bater no meio essa porra, mano. Quando ele foi bem, mano. Não bateu nada. Quando ele foi bem, mano. Quando ele foi bem, mano. Quando ele foi bem. É o Gabriel Menino, o homem que sofreu o pênalti. Pronto. Gol. É o único que joga nessa porra desse time, mano. Porra. É isso, caralho. É Gomes e mais 10, velho. Não, já tem... Já tá aí. Não tira mais o lateral. Né? Não tira mais, mano. Que não tem lateral. Entra aquele xarope do Mike. É como se fosse um a menos. Entra aquele Marcos Rocha. Puta que pariu. Dá vontade de se matar, velho. A sobra de bora. Gol. Aceitou ele. Aceitou ele. Aceitou ele. Ah, porra. Também vai estar. Cantão, mano. É o mais enganador que tem esse. Quem não tá vendo o jogo, tá falando. Nossa, esse time vai ser foda jogar com o Almeida. Ah, não, mano. Lá vem Ramírez. Caralho, mano. O que acontece com esses caras, mano? Tá ganhando de 3 a 0. Pra que vai colocar Ramírez, mano? Ele vai comer o 3 no local. Ah, vai tomar no pulpo, porra. É você, mano. Ah, quer matar o time, mano. Pra quê, mano? Pra quê? Me diz pra quê, velho. Quer deixar o torcedor nervoso. Não é possível, velho. Aqui, ó. Toca aqui, Rony. Vai sobrando. Ele quase perdeu o pulpo, velho. Não, é o lado do Rony. Não, o verão passa e perdeu o pulpo. Mas também? Você viu o passe do Rony agora? Você viu o passe do Rony? É todo o cara com ídolo, mano. Isso que é time, hein, caralho. O passe do Rony. Olha o passe. Tá o jeito que deu, né, mano? Não, foi bem, foi bem. Tem que ter que fazer a jogada, tá bom. Deixa aí o menino jogar, mano. Vai colocar essa merda desse Mike, velho. Um jogador importante pras oitavas de final. O Gabriel é o menino, o outro que tava pendurado. Tá bom. A verdade é que o Palmeiras pegou um grupo de dedos. Se não fosse assim, o grupo de dedos, mas tava fodido. O Brasil partou? Partou? Pô, tá brisando aí, ó, pela cara da rodada. Eu não me jocou, caralho. Ele tá cozinhando lá, eu não me jocou. Eu me fudei, porra. Simpatou, ó, eu te esqueço. Fora, na verdade, o Mauro Métrico da partida. Partou, caralho. Vasco, Vasco, Vasco. E hoje tem outro, Riva Vá, Riva Vá. Minha, mano, eu me enrolo. Minha, olha o gol. Rui, 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 Rui. Isso aí é até minha avó de bengala pra fazer, ó. Deixa o Rui, caralho. Ele já não tava fazendo nem o fácil, meu. Garanto, obrigada. Hoje tem sopa de cebola, hein, pô. Tá se tornando o talismã dessa equipe em jogos da Libertadores, o Rony e o Palmeiras... Talismã. Talismã da Libertadores é foda, hein, mano. É chamar o torcedor de filha da puta, não é possível, mano. Olha o Rony, amigo, não é assim, Rony. Caralho, deixou a mão, que que é isso, expulsa, mano. Que bela jogada, tem Palmeiras, tem uma preta e filha, pode fazer, mas não demorou, demorou muito. Não, não, é não. Não é assim, não. Não. É isso aí, rapaziada. Golei a Adalve Verde, hein, Pepe. Golei a Adalve Verde, né. Ah, caralho. Primeiro tempo, né. Ficamos putos no primeiro tempo, né. Horrível, né, primeiro tempo. Primeiro tempo foi aquele Palmeiras que a gente tava acostumado... A cara de Palmeiras, né. A cara de Palmeiras aí do Luxemburgo e do seu cebola. Segundo tempo deslanchou, né. É aquela coisa, cara, a gente fica feliz porque, pô, a gente é palmeirense. Lógico, pô, 5x0 você não tem como você ficar triste. Mas a gente não tá... A gente não engana a gente não, o Palmeirado. Seu cebola, tu não engana não, hein. Porém, cara, a gente não pode se iludir, cara. O Tigres, sei lá, fez uma das melhores campanhas da Libertadores, um time horrível. Então, assim, não é parâmetro, lógico. 5x0, quem sabe não melhore aí a autoestima dos jogadores, a moral deles, e o Palmeiras volte a jogar um futebol decente, porque nem isso tava fazendo. É isso aí, domingão brasileiro, né. Domingão brasileiro contra o Atlético... Acho que é domingo o jogo, não sei. Mas é, Atlético Goianiense... Jogo importante, porque a gente precisa ganhar no brasileiro, né. Voltar a ganhar, cara. Acho que quatro jogos seguidos que a gente não vem de vitória, então tomara que o Palmeiras volte aos caminhos, aos trilhos de ouro aí e... Vença o jogo e volte a ganhar, sei lá. Sei lá o que eu tô falando. E aquele amendoim esperto, onde você encontra? Amendoim, empório do Pepe, faz o piso lá. Empório o Pepe, né. É isso. Empório o Pepe. Pega aí, pega aí. Fala aqui o Fly, mas não tá mais. Empório o Pepe.com.br, rapaziada. Olha aquela força lá, rapaziada. Demorou? É nóis, rapaziada. Grande abraço, se inscreve no canal, deixa o like, é nóis. Libertadores de obsessão? Será? Vamos ver. Será.